Rodrigo com a palavra de 3 minutos Sou o professor Rodrigo Raimann, boa tarde a todos Eu sou membro do apostolado Cooperadores da Verdade, um apostolado católico Licenciado em História, bacharel em Teologia e pós-graduado em Metodologia do Ensino Religioso Casado, pai de dois filhos Quero falar aqui brevemente como brasileiro, pai e professor Para o mundo brasileiro é preciso lembrar que a esmagadora maioria dos cidadãos dessa terra de Santa Cruz É contra a ideologia de gênero nas escolas Só é a favor quem não faz a menor ideia do que seja de fato a ideologia de gênero E confunde com respeito e igualdade de direitos para homossexuais Quando na verdade é uma desconstrução de todo e qualquer tipo de sexualidade Visando enfraquecer e destruir as famílias Como professor de História, não vou me submeter a ter que colocar em destaque as temáticas voltadas para as questões de gênero Como diz a página 351 da BNCC Porque entendo que o papel do professor é ensinar e não educar A escola deve ensinar e não interferir na vida sexual de nossas crianças Enfiando goela abaixo uma ideologia de gênero que nada mais é do que doutrinação marxista Cabe à família a educação E também a esta Vamos garantir a palavra de todos aqui democraticamente, por favor Cabe à família a educação E também a esta a educação sexual de seus filhos A página 378 do mesmo documento Estabelece que o professor de História trabalhe em aula Questões de gênero, anarquismo e protagonismo femininos Me recuso Sou professor para ensinar as crianças a história da humanidade Sou professor e não doutrinador Como pai, não vou aceitar que o Estado interfira nas escolhas sexuais de meus filhos Eu sou quem decide quando e como falar de sexo com meus filhos Não o Estado Enquanto o homeschooling, lamentavelmente, ainda não é legalizado no Brasil Enviamos nossos filhos para a escola Para que aprendam matemática, história, geografia, ciências, artes, etc Não como devem se comportar sexualmente Para finalizar Como estudioso das ciências da religião Reconheço o ensino religioso nas escolas Que é sim uma disciplina científica Diferentemente da ideologia de gênero que de ciência não tem nada Muito obrigado 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 Obrigado